Fala pessoal, estou aqui com meu irmão, meu amigo Gustavo Vittoreno. Vocês sabem que todos os domingos às 19h, a nossa tradicional live sempre espera você, não é isso Gustavo? É isso aí, a gente está esperando você todo domingo às 7h da noite. Aliás, você já viu uma live em que o presidente da República não só assiste comigo no meio da live? Pois é, aconteceu no domingo passado e certamente nós estaremos com vocês. Esperamos vocês! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma